Fala pessoal, vamos fazer um giro rápido sobre a Superliga Feminina de Voleibol, que tem rodada cheia hoje. Seis partidas, movimento a terça-feira no nosso Voleibol Feminino. A rodada começa às 16h30 com o jogo entre Curitiba e Minas. Jogo esse que terá a transmissão do canal Sport TV 2, abrindo a rodada às 16h30, ou seja, daqui a pouco a bola já sobe. Às 17h, nós temos dois jogos. Barueri recebe a equipe do Brasília, jogo com transmissão do canal Voleibrasil. Assim também como terá a transmissão do canal Voleibrasil, César e Bauru enfrentando Valinhos. Dois jogos às 17h. Na sequência da rodada, às 19h, de novo voltando para o canal Sport TV 2, Dentil Praia enfrenta Unilife Maringá. Jogo com transmissão do canal Sport TV 2. Às 20h, com transmissão do canal Voleibrasil, nós temos aí o grande confronto das equipes cariocas. Fluminense, Flamengo e Duelo tentando chegar aí nas primeiras posições da tabela. Logo, logo a gente vai falar toda a classificação para vocês aí, tá pessoal? E fechando a rodada, às 21h30, o confronto entre as equipes paulistas. Pinheiros enfrenta a equipe do Osasco, também com transmissão do Sport TV 2. Até o momento, o Praia lidera a competição, seguido do Minas. Vale lembrar que as duas equipes têm uma partida a mais em relação aos demais concorrentes. Jogo adiantado em relação à participação de ambos no Mundial. Seguido aí de César e Bauru, Osasco, Fluminense, Pinheiros, César e Flamengo, Bauru Eri, Brasília Unilife Maringá, Valinhos e Curitiba fechando a tabela. É isso pessoal, bons jogos para todos. Tchau, tchau, tchau.